Tá começando a sequência de Beat Borel 003 Do Borel para o mundo Ai caralho, vambora Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão Eu não ouvi direito Estamos, capitão Boborel Boborel E aí, Gabriel do Borel Vambora Boborel Vamo começar a putaria de verdade Sento no bico da Glock Rebole, tire, shot E vem, vamo fuder Que que é isso, bebê, vai Vem, rebolo na tua pica Eu sei que tu se excita E deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Boborel Sento no bico da Glock Rebole, tire, shot E vem, vamo fuder Vem, rebolo na tua pica Eu sei que tu se excita E deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto Botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu gosto quando tô senta forte E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Ela vai descer até o chão Jogou o bumbum pro céu Deixa passar as poncareca do A poncareca versão 2 hein A poncareca já passou Olha ela ali mano Puta que pariu Ai caralho senta no beco do fuzil Ai caralho senta no beco do fuzil Enfim tu fazeamo 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 Não ninguém street ag bobo Vinte semanas chama as amigas lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime Põe Não joga a buceta na porta Vem fuder com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Que o Abitá fica e tá causando imbope Não joga a buceta na ponta da glória Vem fuder com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Que o Abitá fica e tá causando imbope Não joga a buceta na ponta da glória Vem fuder com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Que o Abitá fica e tá causando imbope Ela não pode ter nas cria que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Fala pras amigas que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Fala pras amigas que te deixa forte Fala pras amigas que o Menado corre Borel, Borel, Borel Que a novinha aqui do Borel É maior fodão, é novinha lá da Formiga É maior fodão É novinha aqui da Tijuca É maior fodão, ela olha pro Gabriel do Borel Tá gostosinho, mulher Então ela olha pra cara da nossa trova Vai com o Rabitão no chão, ela olha pra cara do Tiago E vai com o Bocitão no chão A novinha lá do alto É maior fodão, é novinha lá da Sãs Pena É maior fodão, é maior fodão, é maior fodão Essa daqui é muito foda Deu meu parceiro MC Roger, vambora hein Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que o Gabriel te pega e te taca pica Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é uma safada Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Vem sentando outra vez, vem sentando outra vez Vem sentando outra vez, vem sentando outra vez Vem sentando outra vez, vem aqui pariu Vem sentando outra vez, vem aqui pariu Uma vez comigo é isso Vinte Borel, Vinte Borel, Vinte Borel, Vinte Borel Coisas não Olha pra cara da sua amiga e fala assim Amiga, tu é piranha mas eu te amo, sua filha da puta Canta com ela agora, vai Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar vinte Toma, toma Tam, toma Toma na xereca Toma, toma Tam, toma Toma na xerê se eu te mascar O Zezinho desacelera se eu te machucar Gabriel desaceliou Toma, toma Tam toma na xerê se eu te mascar Gabriel desacelera se eu te machucar Gabriel desacelera se eu te machucar Toma, 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 Toma Toma Onde do marinho.. Maka xeréca no pau de ladinho Cão emboleta gostosinho Esse é o Hitman É Êtman Esse é o Hitmin, é o Hitmin, vai com a xereca do pó de ladinho, vai molhar, tô gostando Hitmin do baile do boreu, que isso, vambora Vai, vai, vai Eu gosto nem de mim, vou gostar da concorrência Esse aí é o GL Relíquia É o BALA PURRA A brisa subiu pra mim, garrafa caiu no chão e hoje eu tomei na do pente Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem Muita balinha em todo o clima, me fora é o dia de montagem VUC, 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 VUC Vo Vem pra do Borel Baile do Borel Vukimau Caralho vai vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem e quatro por quarenta e oito Trancado com ela la gama Dá a xota, dá o couto pirando E depois mimama Só tá dar o cor, vai, vai e dispõe, vai Me separei porra Tchereguina, 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 tchereguina Toma tapana, cara, toma tapana, cara Toma a tapa na cara, 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 toma a tapa na cara Essa aqui vai fazer essa tua pepeca suar mulher Solta esse bagulho ai vai rolar puta aqui agora Acho que o do youtube é o GL relíquia, já não sabe chefe É longe que sabe trabalhar ou filha da puta E o pior que eles sabem disso Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Ela senta, ela fica, ela para em cima da pica Dora essa vida Dora essa vida Toma, toma Toma, toma Toma, toma Fica de quatro e toma Fica de lado e toma 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 Agora vai Agora hein Chama ela pra fuder Chama ela pra fuder Vai Peitinho, peitinho, bunda Peitinho, peitinho, bunda Meu piu, meu piu, meu piu Tá vindo Mão no xereca, mão no pu Mão no xereca, mão no pu E agora mutou Meu piu, tá vindo Tá vindo Mão no xereca, mão no pu E agora mutou Senta Senta Tô prendendo, senta! Tá fine, tá fine, vai ver da buceta Tá fine, tá fine, tá fine Vai descendo, vai descendo Muita atividade aí com gele, relíquia tá passando em viado O moleque é o bicho, o YouTube é o número um, caralho Só não pode pegar santa, hein Novinha, vem Chama sua amiga mais piranha Bota ela na rodinha agora, bota Não pata, toma só não Body do Morel Toma 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 Tom Vai na pica, na pica devagarim Vai descendo na pica devagarim Vai devagarim Ovinha vem, 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 vem E aí mulher, hoje é o teu dia de sorte, hein Muita balinha, ela entrou no clima Vem fora é o dia de maldade Ela quer os amigos da mafia, ela quer os amigos do corre Brota na base do 87 que nem norte, fonte Brota na base do 87 que nem norte, fonte Fonte, fonte, fonte Brota na base do 87 que nem norte, fonte Fonte, 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 fonte Tenta na tenta na tenta na pica Tenta na pica Porque ela é do caô Só que é só que é sucessagem E o bloco Não negou uma massagem Eu te globo e roço nela E ela fica a vontade O barido moral Tô hidrado nessa vibe Tenta porra vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Te dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra baixo Te dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra baixo Senta porra vai, caralho Senta porra vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Te dou pirocada de baixo pra cima Toda bucetada de cima pra baixo Toda bucetada de cima pra baixo Muita balinha Essa aqui é o hino das mulheres E aí Lucy tamo junto Dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do carro Me saca bolado, puxa meu cabelo, que a mão no meu grelo Ai, 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 saca essa porra direito Ai, 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 saca essa porra direito Pode saca firme que a pira é a ganta Pode jogar dentro, não vem sem medo Ai, 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 saca essa porra direito Deixa que eu mais chata, me deixa molhada Depois vem chupando o bico do meu peito Ai, 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 saca essa porra direito Sequência do peito Peito, peito, peito Peito, peito Peito, peito, peito Peito, peito, peito Jogando peitinho Va, vai, vai, vai Se ligou, moleque Toma surra de pau Toma surra de pau Toma surra de pau Toma surra de pau Dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do carro, me saca Você que tem aquela vizinha, filha da puta, manda pra ela escutar agora, vai Semana passada eu taquei na bet e hoje é na juju Ela veio me mamando do norte e a zona sul Leib do leib do biru, leib do carro te taco perua E se marcar pra nós, vai te tomar no cu Vai te tomar no cu, vai te tomar no cu E se marcar pra nós, vai te tomar no cu Gabriel do boreu que hoje tá tocando, deixa ela sem vergonha Na minha tampa do clipe do boreu, o tom louco é de maconha Na clipe que ela senta gostoso, vai virar e entrar na onda É na pica que ela monta, caixereca afronta É na pica que ela monta, caixereca afronta É na pica que ela monta, caixereca afronta Desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota É só tapão nas mina do bucetão Tapa na cara dessas magrinha tarada O DJ que tá tocando, então para na posição Que é só tapão nas mina do bucetão Tá 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 cara dessas magrinha tarada É só tapão nas mina do bucetão Já tá tá cara dessas magrinhas tarada É só tapão nas mina do bucetão É só tapão nas mina do bucetão Tá 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 cara dessas magrinhas tarada Que isso? Norte pega, bota firme e faz você se apaixonar Os menor aqui do pole que só fuma no palão Chama essa beira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Boboque, 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 Boboque do porcento Boboque, 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 Boboque Aí, tenta não, é, rapido, é, eu sei que tá achando mais suma Normalmente vou olhar ele, realmente as caixas Ha! E pra você se apaixonar, lindum morel Vira um bebo mais, fica remolos, é um bebo cima Vira um bebo mais, fica remolos, é um bebo cima Gabriel, pega firme, fez você perder aí Vira um bebo mais, fica remolos, é um bebo cima Vira um bebo mais, fica remolos, é um bebo cima Quer largar os vacilão e quer vir pro borel trançar Gabriel vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Cicada você vai dar, fode com os cara que é chefe Hoje a noite é uma criança, é que no bairro se perde Gabriel é joga suja, então convoca as amiguinha Hoje o pique é de furtões, mais de três pra cada cria Pode começar a beber, embrasar naquele pique A noite é só do melhor, vários já de buco com risco Gabriel tá embrasado, enquanto o tampa geral curte Elas vai até o chão, no ritmo do Vuk Vuk Hoje o clima tá maneiro, depois ninguém vai pra casa Fica até o sol nascer, pra noite ser finalizada Tu me dá o que eu quero, eu te dou o que tu deseja Hoje é avalanche de piroca, na sua buceta Sai de lá dos alemão, quer vir pro boreu transar Quer largar os vacilão, quer vir pro boreu transar Gabriel vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Bode do boreu O menor aqui do pole, que são o fulano, valeu Essa aqui é pra aquelas mina, que tu chama pra sair E na hora H, fica cheia de co-doce É, aquelas cretina ordinária, manda pra ela assim ó On que cretina ordinária, gosta muito On que cretina ordinária, gosta muito de dinheiro Ela fode com Gabriel, com Rade, com fogueteiro Ela fode com a gerente, quer o frente o tempo inteiro Fode, fode com a gerente, quer o frente o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu nelo Deixa eu passar, pão-tar o bico no seu gelo Empine essa bunda, enjoco o cabelo Empine essa bunda, enjoco o cabelo Deixa eu passar o bico no seu gelo Deixa eu switch, passar o bico no seu gelo Todo mundo foguetando mesmo O bagulho é foguetar naquele pico gostosinho Ela passa uma perna por cima de mim Ela passa uma perna por cima de mim Kika na piroca Ela faz uma pena para cima de mim Quica, quica na piroca Quica, 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 quica Bota as novinha, bota as novinha Vou sentar na piroca Eu tô novinha pra sentar na piroca Bora o que me acaba Trava xereca, trava buceta É hoje mulher que tu senta na marreca Trava xereca, trava buceta Trava xereca, trava buceta Trava xereca, trava buceta Trava xereca, trava buceta Saca na minha buceta, vai Bota a calcinha de mais de 100 mil Eu vou com a na minha preta, vai Saca na minha buceta, vai Bota a calcinha de mais de 100 mil Eu vou com a na minha preta, vai Desce, 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 desce Daquele jeitinho Desce no macetinho Sobe no macetinho, vai, desce no macetinho, vai daquele jeitinho Sobe no macetinho, desce no macetinho, vai daquele jeitinho Sobe no macetinho, vai rebolando, vai rebolando Vou te largar o carimbo, vou te largar o carimba Passei o macete, caralho, passei o caralho Vai rebolando a série, cabelinha na minha final Com a de cima pra baixo Posso te porrar Posso te porrar Toma, 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 toma. Foi no baile do Borel que eu deixei a novinha louca... Eu botei no... Foi no baile do Borel que a novinha ficou louca... Eu botei no cu e saiu na boca... Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, eu boto no cu... Brum! Passou e você nem anotou a placa, tá? Sabe o cara de que? Sabe quem era? Sabe não? É! Era ele mesmo! Era o Jair Relíquia! Passou direto em cima da concorrente! Ha 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 ha! Veja que eu quero ver! O Gabriel Cubanel, que deixou a novinha louca, ele botou no cu e saiu na boca Eu boto no cu, eu boto no cu, eu boto no cu, eu boto no cu, eu boto no cu Home, 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 Home Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-7 Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-7 1-5-7 Soca na minha xereca, mete Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-7 Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-6 Para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Para de fofoca, para de fofoca Cala essa boca e senta logo na piroca Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-7 Gabriel é cachorrão, ele é sem estresse Comeu minha xereca no piquinho 5-6 E aí MC Pezão, tamo junto putão Foi lá no baral que eu conheci essa novinha Tava muito louca, perdendo a calcinha Não sei mais se eu vou encontrar Acabei me apegando na danada Eu lembro exatamente como ela fazia Jogava a bunda me olhando e eu só dizia Pra ela não poder parar Era só continuar Vai, vai Então vem jogando a bucetinha pros cria Então vem jogando a bucetinha pros cria Toma doce, toma bala, fica no clima Toma doce, toma bala, fica no clima Então vai jogando a bucetinha pros cria Então vai jogando a bucetinha pros cria Toma doce, toma bala, fica no clima Toma doce, toma bala, fica no clima Foi lá no baral que eu conheci essa novinha Tava muito louca, perdendo a calcinha Não sei mais se eu vou encontrar Acabei me apegando Pensaram que eu esqueci dessa, né? Essa é muito foda O rango já sabe o que eu faço O rango já sabe o que eu faço Não me importar Vou botar o colchão no chão E te tacu, tacu o saco Vou botar o colchão no chão E te tacu, tacu, tacu Vem com o saco E te tacu, tacu Eu vou te marrro do bole do bole Farraco balançando E as piranha sentando Bá, balançando E as piranha sentando Bá, balançando E as piranha sentando Fode, 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 f Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Não vai deixar faltar o smoking Pra traduzir Minha vontade de transar Bem chapadinho Ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck Senta na onda do beck O baseado tá apertado Vira então fica de quatro Pula na onda do beck Com o olhinho japonês É linda É fachosa Eu gosto assim Ela pula na onda do beck Senta na onda do beck O baseado tá apertado Vira então fica de quatro O baseado tá apertado Vira então fica de quatro Pula na onda do beck Com o olhinho japonês É linda É fachosa Eu gosto assim Ela pula na onda do beck 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 Senta na onda do beck O baseado Pula na onda do beck Senta na onda do beck O baseado tá apertado Ela pula na onda do beck Com olho em japonês, é linda Puxa rasa, eu gosto Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Chamando seu nome Sento rebolando Chamando seu nome Subo, subo, rebolando Chamando seu nome Fricção na tcheca Chamando seu nome Chamando seu nome Chamando seu nome Chame ele pra fuder Toma caralho, jame, jame, jame Vota aqui, vota aqui Vota aqui, vota Vota aqui, vota aqui Vota aqui, vota aqui Esse aí é o Jerry Relíquia Sempre saindo na frente É ouro no Youtube Vota aqui Desce, rebola novinha Mexe seu opô de bandida Vou empurrar o meu peru Hoje tu vai jogar o bumbum Ela é talapica do Gabriel Vota aqui, vota aqui Vota aqui, vota aqui Minha postura é fingir demência Piranha tem a consciência Madrugada quer o Roger Pra matar o tesão Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei E nove meses depois Ela me deu o recado Papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei E nove meses depois Ela me deu o recado Papai do ano Eu tô solteiro Bem excreto No baile fang é certo De elas passar por meio E me dá condição Minha postura é fingir demência Piranha tem a consciência Madrugada quer o Roger Que mata o teu tesão Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei E nove meses depois Ela me deu o recado Papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei E nove meses depois Ela me deu o recado Papai do ano Eu tô solteiro Bem excreto No baile fang é certo De elas passar por meio Me dá condição Minha postura é fingir demência Piranha tem a consciência Madrugada quer o Roger Pra matar o tesão Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei E nove meses depois Ela me deu o recado Papai do ano Botei, tirei Várias vezes de ladinho Ela pediu de quatro De novo caralho E eu gostei Vem novinha Vem novinha Vem de perna aberta Vem novinha Vem de perna aberta O Gabriel Vai com essa pistola Na sua jereca Esse é os criado Borel Não vem dando uma desperta Esse é os criado Sem os criado Ele vai sarrando Vai sarrando Vai sarrando A pistola Na tua pepeca Ele vai sarrando Vai sarrando A pistola Na tua pepeca Nós nunca paramos É sempre no clima Borel só tem putaria Gabriel só tem putaria E o inscria só tem putaria E a trova só tem putaria Os amigos só tem putaria Pronto, convoca Tchau mais amiga Vem pra verdinha Senta na pica Senta na pica Só gostou da safada vadia Senta na pica Senta na pica Só gostou da safada vadia Senta na pica Senta na pica Vem novinha Vem de perna aberta Vem novinha Vem de perna aberta Só pra quem conhece aquela cagadinha Canta pra ela assim ó Se ela tiver no baile ó Ela mete marra Ela mete bronca Ela mete marra Mete marra Vai Deixa passar as cagadinha dos alemão Ela mete marra quando vê o GB Ela mete marra Mete marra Mete maior broncão Deixa passar as cagadinha dos alemão Nunca no mundo foi visto isso O moleque que lança mais música nessa porra GM Relíquia Casca Grossa do Youtube Deixa passar as cagadinha dos alemão 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 Devido horário, muleque na pista Doidaraço, galo dão Hoje não vai tacar nas cagadinhas Dois alemãs Olha só, olha só, deixa atenção É só que tu cadone, 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 cadone Olha só, olha só, deixa atenção É só que tu cadone, cadone, cadone Quem quiser me contratar É só ligar pra esse número aqui 993-447-254 Fala Coach Sete Record